E aí galerinha do YouTube, vamos lá, vou tá explicando pra vocês como manipular a evolução do Eevee Isso mesmo galera, vai evoluir ou pro tipo aquático, ou pro tipo fogo ou pro tipo elétrico, né Que é o Jontem, o elétrico, o tipo fogo que é o Flareon e o Vaporeon tipo água Vamos lá Pra evoluir pro tipo água, você tem que renomear ele de Rainer, né É um Star Egg devido ao desenho animado Né, você evolui ele, renomeia e evolui ele, certo galera Aí ó, tipo aquático Vou ficar devendo as outras evoluções pra você, pra vocês do YouTube, né Mas é isso Aqui, acabei de evoluir um Vaporeon E o tipo fogo é o Pyro, você tem que renomear ele como Pyro, né E o tipo elétrico, já tem um evoluído aqui, que eu esqueci de renomear, Spark Certo galera Então é isso, tá explicado Rainer Tipo aquático É... Spark Tipo elétrico Pyro Tipo fogo É um Star Egg que tem no jogo, né Seguindo a ordem da série, né Pokémon, né O desenho animado Tá É... Quando o Ash encontra três treinadores, né Que cada um tem um Tá evolução do Eevee, né E cada um deles É... Representa Fogo, água e elétrico Né E são o nome desses treinadores Esses nomes aí são os nomes dos três treinadores, né Cada um tinha um Agora galera, aqui eu vou evoluir Vou evoluir outros Pokémons aqui Vou evoluir o Arcanine É... Quer dizer, o... Growlithe pro Arcanine Né Tô louco por esse Pokémon, galera É... Antigamente ele era lendário, né Na série ele entrou como lendário Era um dos Pokémons lendários Também é um dos mais fortes, tá, galera Entrar entre os dez mais fortes E... O Arcanine O... O Vaporeon E o... E o Flareon Tá Arcanine Nossa Pokémon Show de bola esse Pokémon Muito lindo mesmo Veio com 1400 CP Já veio com uma força Bastante... Bastante... Boa Poxa vida Eu tô procurando outro Pokémon aqui Que eu quero evoluir também É o Rinothor Vou evoluir o Rinothor também Pokémon também extremamente forte, né Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Rinothor Achei Vou evoluir ele Vamos ver no que que dá Também tava doido pra evoluir esse Pokémon Rinothor É muito forte também esse Pokémon É isso, galera O vídeo Rindon, quer dizer É isso, galera O vídeo de hoje É só pra mostrar um pouquinho Sobre evoluções, tá Aproveita e dá aquele joinha Dá um like aí Por favor, no vídeo Se inscrevam no canal E é o seguinte Vou estar explicando Mais dicas aí pra vocês, tá Sempre vão aparecendo As novidades aí Eu vou estar passando pra todo mundo Não tenho em mente O próximo vídeo que eu vou fazer Mas, porém Vou procurar alguma teoria bacana Pra estar explicando a todos Esclarecendo as suas dúvidas E as minhas Muito obrigado, galera E valeu Tchau, tchau Tchau